Aô galerinha do YouTube, galerinha que acompanha o meu canal, como que tá vocês aí? Tudo maravilha, tudo certinho? Opa, que beleza, hein? Galera, hoje tamo aqui em Santa Clara do Oeste, já que cê tá de São Paulo aí, tá meu pai, tá meu primo David e tá meu primo Cidinho aqui, ó. Estamos fazendo uma pescadinha, show de bola, né? Show de bola, aqui o Cordinho aqui, o Ribeirão aqui é legal. Ih, já pegaram, cada um pegou três lambares aí, galera, e eu tô na filmagem aí, né? Sabe, quem filma não pesca, mas vou pescar também, maravilha, então vem comigo, vem com meu pai, vem com o David, vem com o Cidinho, tamo junto, canal do Fabinho com vocês, é nóis, hein? Iha! Tamo junto! Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui pra nós pescadores. Tamo bora. Esse aqui é pequeno ainda, tá vendo? Pegou o maior. E aí, David, qual é o seu lambarizão aqui? Olha que show de bola, galera, tamo do lambari. Já veio outro. Olha o Cidinho, outro ali, olha o Cidinho. Esse é do rabo vermelho, Cidinho? É. Esse é top de vinho, olha aí. Do Brasil inteiro, e vê que nós temos um coco preservado aqui, bonito. É mesmo, Cidinho? É, arrumadinho, é. Show de bola, né? Show de bola, ó. Tinha uma reserva aí, a lavoura, que bonita, que região bacana aqui, ó. Pessoal que gosta de turismo, de passear. Natureza? Natureza? Aqui a natureza tá interessante mesmo, ó, é muito bacana. É, o povo vai aparecer por aí. Aqui nós distraços a semana inteira pescando nesse corno aqui. É verdade? Aposentado não pode trabalhar, mas pescar, dá pra pescar todo dia. É outro corguinho aqui, galera, ó. A fauna aqui, o dono que nós pesca lá é totalmente diferente, porque aqui é reservado, aqui não entra, não entra ninguém, né? Aqui é uma fazenda aqui. É aquele mesmo corguinho que pescamos lá em cima, lá no sítio do meu avô, até aqui na casa do meu primo, aqui no sítio, no sítio dele aqui, dá 20 quilombolas. Então esse corgo é muito grande mesmo, ó. Pra vocês verem aí, ó. É muito bacana a fauna aqui, é preservada mesmo, não tem... Pra vocês verem aí, ó. Lá em cima lá, eu tô com a mar de laranja lá. Dá pra vocês verem lá em cima, ó. Vou montar o carro lá. Vou com a mar de laranja. Mais tarde eu vou mostrar pra vocês lá, maravilha. Então é isso aí, galera. Vamos bater pra pescaria aí, porque... Capivara. Uma coisa que tem que ficar aqui é capivara, galera, ó. A gente tem que ficar meio esperto aí com carrapato, né? Isso que é o perigo aí, maravilha. Olha que lugar show de bola, galera, pra pescar aqui, ó. Bora pescar, galera. Vamos juntos. Pegamos laranjinha ali em cima, galera, ó. Põe mais de laranja ali. Põe a laranjinha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que magnífico hein galera. Vou falar pra vocês hein. Olha só que show de bola galera. Você vai pegar uma ambarezinha aqui galera. Tchau. Mais um aí. Olha que maravilha hein. Aê galera. Que bacana demais. Lambarezada aqui dando show galera. Dando show. Olha galera. Vocês viram aí ó. Olha. Que bacana é. Olha que bacana galera. A menina olha. Tchau. 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 O louco pai, olha o tamanho da bitela, nossa galera, olha aí, olha só, pareceu É no cabode, no cabode, parece que nem a soltar lá no açude, né pai, mais um aí, olha que maravilha, olha, oh vitelão Motor de arregação aí, show de bola galera, tomando o motor aí, vai aí Será que tá fundo? Olha, pode ser, olha, oh Cid, maravilha, já peguei um bagre, já peguei um bagre? Já, olha aqui uma boa nojeitada aqui, oh vitelão mesmo Ele manda pra tudo lá de São Paulo pra vir conhecer aqui essa na região aqui, ó, maravilha Aí vem essa aveirada bonita pra cá, show de bola, tem porco ali pra baixo, tem tudo, tem onça, tem onça, sucuri, sucuri, tem tudo aqui na sabedoria de porco pra onde? Passar a pinguela aqui O que que o pai pegou agora? Olha o tamanho do bagrão aqui, hein? Olha o bitelão, maravilha, hein? Olha, bacana Correnteza demais mesmo, olha, olha o baguinho aqui, olha o baguinho aqui, olha o bitelinho aqui, olha o menino Essa natureza é espetáculo Olha o baguinho aqui, 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 olha o bagu Vamos lá. Bacana a pescaria de Bagra, esse look maravilha, também conheceu um cordinho novo aqui em Santa Clara. É isso aí galerinha, eu vou ficando por aqui, forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto aí, canal do Fabinho é nóis hein, bora galera, bora que está escurecendo, e é isso aí galera, tamo junto aí, canal do Fabinho hein, quem não se inscreveu, se inscreve aí galera, tem muito vídeo bacana, legal aí, maravilha, é nóis hein. E aí 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 E aí